O problema que eu tô pegando, ligando pros alunos, é que a maioria faz tudo. O cara faz com a mão, faz os templates, faz a parada toda. Chega na ligação, o cara desanima. Ele liga 5, 6... Eu fico perguntando assim, aí, tá fazendo cold call? Ele, pô, velho, eu liguei umas 5, 6 vezes, cara, mas é muito difícil. Tipo assim, a galera não me atendia, ou quem me atendia desligou na minha cara e, pum, desanima. Entendeu? O cara, tipo assim, não faz nem 10 ligações, ele já desiste. Entendeu? E, óbvio que, pô, a gente sabe que essa metodologia dá certo. A gente até ensina que, tipo, tem que ter pelo menos ali 6 ligações pra te falar com o decisor. E como que eu quebro isso sem ser da maneira grosseira? Fico assim, irmão, liga que dá certo. Eu acho que tem algumas coisas assim, né? Primeiro, de acordo com o mercado, eles vão ter muito mais sucesso se eles fizerem follow-up em cima do e-mail, por exemplo. Saca? Tem uma sequência de e-mails e, tipo, ligar pra quem já abriu ou pra quem clicou. Tipo, usar a ligação mais pra apoiar, mas, tipo, teste, tá? Eu não usaria isso como... Mas pra quebrar aquele mito da ligação 100% fria. É, depende do mercado, sabe? Porque não é bala de prata. A gente sabe que tem projetos nossos que a gente vende 100% com ligação fria, mas se ele fizer uma ligação, se ele fizer um e-mail prévio, uma mensagem social prévia, uma interação do LinkedIn, isso vai ajudar ele a ter ligações menos intrusivas, que vai tornar ele menos tímido, sabe? Então, se ele manda um e-mail, faz uma ação social antes da ligação, isso vai dar pro cara um pouco mais de tranquilidade, porque o cold, 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 assim, tipo, você não tá esperando a ligação e pum, eu entro na linha, ele tende a ser um pouco mais agressivo. E pra quem tá começando, pra quem tá com vergonha, pra quem não tá acostumado, vai ter um pouco mais de bloqueio. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é o roleplay, né? É o cara ter um bom script e ensaiar esse script até ele ficar muito intuitivo. Porque o jogo é diferente. Quando você para de falar do produto e começa a perguntar pro cliente, cara, como é que você tá? Ouvi isso em você, ouvi sei lá o quê, ou percebi que ajudei uma empresa do teu segmento. E o cara melhora esse discurso. Como ele vai estar criando autoridade rápida, ele vai ter uma facilidade maior de avançar. E por último, acho que uma coisa que pode ser bem legal a gente trazer na mentoria de quinta, é a gente mostrar um pouco das estatísticas. De quantas chamadas são necessárias pra ter uma conexão, sabe? Se você pegar esse mês, o nosso time de pré-vendas, os caras fizeram mais de duas mil ligações pra conseguir 600 ligações conectadas, das 600 conectadas pra gerar 100 ligações significativas. Entendeu? Então assim, é uma estatística difícil, não é uma estatística fácil. Esse é outro ponto que a galera também não entende a diferença. Tipo assim, é ligação e conexão. Entendeu? Isso aí eu explico bastante nas primeiras calls, né? Porque a ligação, velho, eu liguei. Ninguém atendeu? Mas eu liguei. É uma ligação. Entendeu? Quando o cara atende, quer uma conexão. Entendeu? Mas também não é atender o tipo, alô e desligou na tua cara. Você não conectou. Conectar quando você conversa com a criatura. Perfeito. Entendeu? Então eles têm essa dificuldade também de entender o que é ligação, o que é conexão. Entendeu? E às vezes tem alguns alunos que ainda não estão entendendo por que o cara tem que ligar pra agendar uma reunião. Entendeu? Qual é o valor de agendar uma reunião? Agora, e tem uma outra parada também, sabe? É tipo ir pra academia, sabe? Quando você começa a ir pra academia, não acontece nada, né? É só desconforto, o músculo doendo e tal. Tu tá pagando, tu não sabe como é que é isso. Tu não sabe como é que paga, né? Eu prometi pra minha mulher que eu ia cancelar esse mês. Mas você ia prometer pra minha mulher que tu ia fazer, pô. Não, então. Eu vou cancelar e ir com ela de noite lá de casa, que é outra academia. Pois é, mas assim como começar qualquer coisa no início é desconfortável, assim também é. Se você insistir, tem uma hora que vira. Por exemplo, a Ediliane, que a gente foi filmar lá em São Paulo. Ela nunca foi vendedora, ela é uma pessoa muito técnica, né? Já teve alguma experiência no comercial, mas especificamente pra um nicho bem fechadinho. Só que ela começou a ligar em cima desse follow-up, mandava os e-mails, quem abria ela ligava. E ela começou a ter resposta. Então, é aquela história do esforço e recompensa. Se o cara só se esforça e não vê nada mudar, puta, desanima. Agora, se, por exemplo, se... Tipo, desafio os caras a falar assim, cara, faz 10 ligações todos os dias e insiste durante 10 dias. Cara, 10 ligações durante 10 dias, todos os dias, são 100 ligações. Em 100 ligações, por pior que seja o mercado dele, ele vai conseguir falar com 3 caras fora. E ele só precisa falar com 1. Quando ele falar com o primeiro, ele vai entender que funciona. Quando ele conseguir falar com o primeiro e entender que funciona, ele começou a ter recompensa. Quando ele começar a ter recompensa, ele vai querer mais. Então, como é que é a... Tipo assim, por que eu acho que eu consegui perder peso e por que eu me engajei na academia? Eu comecei a fazer, né? E aí, cara, teve um dia que você chegou e falou assim, caraca, mano, tu não tem uma barriga. Tu lembra disso? Não, foi de um dia pro outro. Foi de um dia pro outro. Tipo assim, a gente foi filmar, pô, tu troca de roupa 20 vezes, né? A camisa pra gente filmar, a gente vai fazendo. Teve um dia que tu não foi trabalhar, eu falei, pô, irmão, esse Thiago aí é outro. Entendeu? Tu tirou a camisa e não tinha mais barriga. Foi tipo um estalo, tá ligado? Então, é a mesma coisa. E a minha mãe aumentando. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa o cara. Ele tá ligando, não funciona, não funciona, não funciona. Até que um dia, bum, caramba, conectei. E, cara, estatisticamente, você tem que botar a sorte a teu favor. Porque se você tentou 10, a sorte não tá no teu favor. Agora se você tentou 50, você vai conseguir acidentalmente, na 48ª vez, falar com o CEO de uma big empresa que tá exatamente com o problema que você resolve. Se você tiver feito o dever de casa, feito o discurso certo, pesquisar um pouquinho sobre a empresa e conseguir se conectar, mesmo o cara não fazendo isso tudo, se ele mandar mal, mas se ele insistir, ele vai conseguir. A diferença toda é que, pô, fazendo mentoria, fazendo roleplay, tendo script de ligação, participando da imersão, vendo as B2B e tal, o cara vai ligar melhor, obviamente. E ele precisa de menos ligação pra ter mais resultado. É, quanto, cara, quanto mais preparado você tá, eu tava muito receoso quando a gente tava com aquele time júnior, né, pra botar pra... pra vendas naquela outra vez que a gente fez, né? E, tipo, eu fui muito duro com eles, né? E eu fui perguntando, e aí, irmão, como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? E os caras, não, velho, tá de boa. Não, isso aqui tá tranquilo. Não, isso aqui tá ótimo. Por que que tá tão fácil? Ah, velho, tu treinou a gente... E aí ele falou assim, treino duro, jogo fácil. Entendeu? Porque, tipo assim, eu fui muito pesada com eles num período de curto de tempo. Então, eles conseguiram aprender muito pra conseguir executar rápido. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes é melhor tu parar pra se capacitar um dia inteiro, entendeu? Do que... Do que ficar meia horinha por dia, saca? Tipo assim, isso foi até uma dúvida da... Cara, eu não lembro o nome dela, deu branco. Mas teve uma dúvida das mentorias de quinta que o aluno falou assim, cara, quanto tempo do teu time você bota pro teu time treinar de vendas por dia? Eu falei assim, cara, pelo menos uma hora. Tá, mas eles estão treinando... Então, eles trabalham oito horas, tu bota uma hora e eles trabalham sete. É, tá bom. Então, aí ela fez um proporcional lá do... Com o time dela. Então, se eles treinarem quinze minutos por dia é suficiente? Falei, pô, velho, quinze minutos, pra mim, não é o suficiente pra nada. Entendeu? Tipo... Mas por que quinze minutos tá o suficiente? Porque ela fez o proporcional, porque eles trabalham menos horas, entendeu? Ah, tá. E ela falou, velho, é muito mais jogo tu parar que seja duas horas por semana pra esse cara estudar e o resto da semana ele não estudar, mas pelo menos duas horas em um dia, porque ele para, foca e aprende aquilo ali de uma maneira mais intensa. Cara, no time de pré-vendas, além dos caras terem que estudar uma hora e ter o rolê e o treinamento técnico de mais uma hora, eles estudam duas horas por dia. Entendeu? Porque eles têm uma hora dedicada a ouvir ligação e anotar o que eles fizeram, o que tá bom, o que tá ruim. Essa audição crítica ajuda o cara a corrigir pra caramba. Porque às vezes tem vício de linguagem, às vezes tem um... ou que, pô, desengaja o cara, às vezes tem uma fraqueza de reação. quando o cara toma um não ou toma um fora, ele já vai muito mais fraco pra próxima chamada. Então, eu realmente acredito que o período mínimo de treino pra um time de vendas performar bem é algo próximo de uma hora e meia, duas por dia. Por dia. Pra ele estar com isso sempre quente na cabeça. E eu mentorando a galera, tipo, fora da Growth, com as parcerias que a gente tem de mentores, onde que tu acha que é o melhor lugar pra esse cara aprender o início? Cara, eu acho que tem, assim, o cara, primeiro, ele tem que ter uma base do que ele precisa executar. Ele tem que entender esse pincel, entender venda consultiva, entender, tipo, não falar do produto, fazer perguntas e tal. Mas isso explica na imersão, a gente vai te ouvir. Sim, sim. Isso tudo, a gente vai abordar dentro da imersão, e mais profundamente dentro do demanda infinita. Mas eu acho que a base de tudo, muita gente vê essa separação de prospecção e venda pra mim é um negócio só. Porque prospecção é eu preciso quebrar padrão, eu preciso fazer com que o meu cliente perceba que ele tem um problema, eu preciso avançar com ele dentro do meu funil pra que ele finalmente se torne cliente. Se eu prospecto o cara certo, se eu bato nas dores certas, o restante é muito mais consequência, porque a ponta de demonstrar a capacidade de negociar, de fechar, é muito mais simples. Então, acho que o primeiro passo é ele ter essa base técnica. Só que a base técnica sozinha não vai resolver, ele vai entender do que ele tem que fazer, mas eu não sei como eu aplico. Eu sei o que é um armlock, mas como é que eu aplico o armlock? eu posso ter lido 50 livros sobre armlock, se eu não tiver feito o mínimo de treinamento, eu não vou conseguir aplicar. E aí entra o roleplay e a escutativa, que é um cara sendo o vendedor, outro cara sendo o cliente, e sempre fazendo essa troca, essa simulação. Essa combinação que faz com que ele consiga chegar na frente do cliente com mais tranquilidade, porque ele já viu aquele cenário. Eu acho que o vendedor, ele tem dificuldade, ou ele treme na base em dois momentos. Um é quando pega um cara chato, um cara grosso, um cara estúpido, que vai ser arrogante, que vai ser grosso. E o segundo é quando ele se depara com uma situação que ele ainda não viveu. Então eu fiz uma pergunta e respondi uma parada que eu nunca ouvi antes. Aí, esse é o momento que o cara realmente vai tremer na base. Por isso que o roleplay e a escuta ajuda, porque você começa a ter mais contexto. E quanto mais contexto acontece contigo, quanto mais movimentos acontece contigo, mais preparado você vai estar para a próxima vez que esse negócio acontecer. Tchau.